Galera, Midi Season tá chegando e com ela adicionaram novos itens no game A gente vai fazer um vídeo agora aqui, na verdade eu vou fazer, vocês vão acompanhar Um vídeo agora falando sobre os novos itens, como vão funcionar e quais são as minhas primeiras dicas Que eu vou dar aí pra você utilizar melhor estes itens maravilhosos Então deixa um like nesse vídeo e bora aqui conferir O primeiro deles vai ser um item que a gente vai poder equipar aqui nos nossos caçadores bonitinhos e tudo Mars, ok? Que vai ser o Infalível, que vai te dar 20% de redução de intervalo, 50% de poder físico, 25% de chance de crítico E após usar a Suprema, sua próxima habilidade dentro de 8 segundos que causar dano ao inimigo Marca aumentando em 15% a chance de vocês e seus aliados causarem um crítico por 10 segundos Só pode ser ativado uma vez a cada 45 segundos É um arquinho bonitinho, você pode equipá-lo aqui E o que que vai acontecer, galera? Depois que você utiliza a sua Ultimate Você vai marcar os adversários E aí eles vão ter uma chance de tomar crítico Olha aqui, ó Depois de usar a Ultimate, após 8 segundos, né? Causar dano ao inimigo ali, até 8 segundos depois, né? Até o nível de 8 segundos A marca aumenta 15% a chance de vocês e seus aliados causarem um crítico por 10 segundos Isso quer dizer o quê? Que aumenta o seu crítico ou aumenta a chance de você dar um crítico no adversário? Isso é bem confuso, tá bom? Por quê? Como vocês podem ver aqui nas minhas estatísticas, eu tô com 25 de crítico Então se eu utilizar a Ultimate aqui, automaticamente o meu crítico teria que aumentar Mas ele não aumenta Você pode ver, ó O inimigo está ali marcado e não aumenta Então isso quer dizer que se eu não tiver um item de crítico Vai causar crítico no adversário? Então vamos ver aqui um teste, tá bom? Isso é bom a gente testar por quê? 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 Não dá reset do cooldown do item Então vamos esperar e vamos pular com a nova skin do Halloween Enquanto isso, vai dando like no vídeo, tá? Aproveita esses minutos aí 50 minutos no mundo quântico Na verdade são segundos Vambora, vai Reseta Reseta Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que jogar a Ultimate daqui Deixa eu ver Isso daqui é assim E ali, vender o item E ver se eu consigo dar crítico, ó Não consegui dar crítico Vamos novamente Reseta o cooldown Vamos lá, novamente Agora vai dar crítico Subiu um crítico, funciona Bem, eu fui interrompido aqui Mas a gente pode observar que sim Causa crítico mesmo Sem item de crítico Novamente pra vocês verem Vou vender o item aqui E eu vou realmente causar crítico Eu espero que suba 3, 4, 5 Subiu um crítico Então assim, se os aliados não tiverem itens de crítico Você vai causar um crítico mesmo assim Se os aliados vão causar um crítico mesmo assim Que não tenham itens de crítico E o que que esse item aqui muda na jogabilidade dos personagens? Muda bastante, tá? Isso daqui quer dizer muita coisa Por exemplo Se eu estiver jogando com um personagem como o Haui No caso, né? E eu queira fazer uma build baseada em crítico Ou baseada em habilidades Ou baseada, enfim No que você quiser basear as suas builds aí Então se eu fizer uma build mais ou menos assim, tá? Para o meu personagem Vem aqui, fala com a penetração Uma penetração E... Cadê? Faço uma build aqui Baseada em ADC ADCaster A mesma coisa Todos os tempos E tudo mais Eu vou ter uma build de crítico Eu vou estar com 50% de crítico aqui Além disso Eu tenho uma redução de intervalo De 40% Porque ele me dá 20% aqui Além de todos os itens que eu estou utilizando aqui, né? É claro que essa build aqui Ela tem um pouco menos de penetração Mas se eu ficar ultando aqui A cada 54 segundos Marcando os adversários com essa ult em área Os meus aliados físicos Eles vão poder causar críticos nos adversários E isso vai ser uma coisa muito forte Porque o burst dentro de uma teamfight Ou dentro de uma situação Vai ser muito alto Então esse item Além dele ser um item composto muito bom Que te dá 20% de redução de intervalo 50% de poder 25% de chance de crítico Por mais que esse item tenha um preço até alto, tá? Se você for olhar aqui, ó Ele tem aqui um custo de 2.800 Mas, cara, o que é um 2.800? É um item que funciona maravilhosamente bem Dando uma passiva muito foda para o personagem Então eu acho que esse item aqui Ele está muito acima do que realmente Esse item deveria ser Talvez a redução de intervalo Deveria ser em 10% E as chances de crítico ali Em 20% Talvez Não sei Mas eu quero saber a sua opinião Vamos falar agora desse item Chamado Lamina Arrodite Enfim Te dá 10% de redução de intervalo 55% de poder físico Após utilizar a sua suprema Revela os deuses dentro de 120 unidades por 8 segundos, tá? Ao se mover na direção dos inimigos revelados Ganha 30% de velocidade de movimento Ao atingir o primeiro alvo revelado Ele recebe um dano adicional de 40 Mais 30% do seu poder físico Só pode ser ativado uma vez a cada 45 segundos Este item vai ser muito forte em personagens assassinos Como o Loki Como o Bacassura Como o Kali Enfim Todos esses assassinos malditos aí Que insistem em acabar com a sua vida De forma Muito rápida e maneira Maneirão, tá ligado? O que que acontece? Ai, mano, eu tô ficando triste Pra isso eu vou ter que te apresentar um outro item aqui Pra gente compor essa build, tá? O escudo Prylon Redução de intervalo em 20% 45 de proteções físicas e mágicas Após utilizar a sua suprema Você ganha um escudo Igual as suas proteções Por 5 segundos Quando é destruído Por tempo ou por ataques Ele explode e causa um dano mágico Igual a 50% da vida inicial do escudo E causando lentidão de 25% por 3 segundos Só pode ser ativado uma vez a cada 45 segundos Este item também É um item Que vai funcionar muito bem Em personagens Assassinos Alguns guerreiros Vão poder utilizar Este escudo também, tá? Então o que que acontece aqui No caso Eu tô aqui com uma build de lock Bem básica É... Isso aqui não tem nenhum segredo Eu só tô utilizando Os dois itens novos E também tô utilizando aqui Alguns itens de penetração De poder e tudo mais Só pra vocês terem noção Eu vou tirar o escudo Pra mostrar individualmente Cada efeito, tá? A gente vai ver primeiro O efeito Da lâmina Que vai te dar ali A capacidade de se mover Em direção aos inimigos Ganhar 30% de velocidade de movimento Eles vão ser revelados Ao atingir o primeiro alvo Ele recebe um dano adicional De 40 Mais 30% Do seu poder físico Tá bom? Que é basicamente o seguinte Ele é revelado Você pode ver Aqui Mas enfim Ele vai ser revelado E ele vai tomar O dano adicional ali Tá? Bem simples Não tem segredo Aqui diz Ao atingir o primeiro Dos alvos revelados Ele recebe um dano adicional De 40 Mais 30% Do seu poder físico Já o escudo Ele funciona Da seguinte forma Você vai lutar No adversário Vai receber o escudo E depois da duração ali Ou se o adversário Bater Ele vai Se quebrar Causando um dano adicional No adversário E por que que esses dois itens São muito bons Em personagens assassinos Como o Loki Você pode ver Que ele fica com bastante defesa Ao mesmo tempo A redução de intervalo Tá em 40% Porque eu já tenho aqui 20% Mais 10% Aqui Ainda trouxe aqui 10% Do lamento da ilha Então minha redução de intervalo Tá muito alta E eu vou poder lutar Muito mais vezes Do que eu tivesse Sem essa redução de intervalo Aqui E o que que acontece São dois itens que combam Por que? Porque você vai dar um dano adicional Com a lâmina E você vai ganhar um escudo Com o escudo aqui E depois esse escudo Ainda vai dar Pra você A questão de dar um dano Quando explodir Sem falar que a lâmina Também Que vai fazer o seguinte Vai ganhar velocidade de movimento Então cara É muito OP É simplesmente Muito OP E se ela me bater Ela caiu na fonte Ele acabou morrendo Tadinha Mas enfim É muito OP Você vai ter a capacidade De não só Dar muito dano No adversário Mas também De tomar menos dano Por que? Porque você vai ter um item Que te dá defesa Ele vai te dar Um escudinho Então na hora que você Vem dar o burst Do Loki Se o adversário revidar Você tem um escudinho De proteção ali E ainda Além do escudo De proteção Você tem essa capacidade De aumentar Sua velocidade de movimento Porque você vai acertar O alvo ali Então assim Se você é ultra De bacassura Você joga no cara E depois Você vai ganhar velocidade De movimento Ao ir pra cima Do cara revelado Vai ser muito bizarro Olha só 531 Meu movimento aumenta Eu posso ir dar chases Infinitos em cima Do adversário Eu ainda tenho escudo Tem proteção Tem dano Tem redução de intervalo Então esses itens Estão bem OP Agora eu vou mostrar pra vocês O último item aqui Que é um bastão Que é o último item Dessa árvore Bastão de Myrdin Ele vai te dar 10% de redução de intervalo Mas sem de poder mágico Após utilizar a sua Suprema A sua habilidade Que não for Suprema Pode ser utilizada Nos próximos 10 segundos Não vai ter intervalo Ou seja Depois de utilizar a Suprema Você pode utilizar Uma habilidade grátis Sim funciona Mas só causa 70% do dano E da cura normal Então se você utilizar Uma habilidade de dano Só vai causar 70% do dano dela Se utilizar uma habilidade de cura Só vai curar 70% da cura Só pode ser ativada Uma vez a cada 45 segundos Então Eu tenho isso daqui E eu tenho a Ultimate O que vai acontecer? Aqui diz Que nos próximos 10 segundos Então utilizei uma Ultimate aqui Qualquer habilidade que eu utilizar Que não seja a Ultimate Nos próximos 10 segundos Ela não vai ter custo de intervalo Eu vou mostrar isso daqui novamente Para vocês Vou utilizar uma habilidade Coloquei a 1 Eu vou poder utilizar Essa habilidade novamente? Vou Só que Está em intervalo aqui Tem que observar Que ele tem 45 segundos de intervalo Então a gente vai ter que esperar Esses 45 segundos de intervalo Para poder renovar o efeito Na hora que passar ali A próxima habilidade que eu utilizar Depois da Ultimate Ela não vai contar o intervalo 10 segundos ali A gente vai tentar utilizar novamente aqui E vamos ver o que vai acontecer 5 4 3 2 1 0 Agora vai Utilizei uma habilidade A próxima habilidade não teve intervalo E eu posso utilizar duas vezes E aí o que você está pensando? Eu posso utilizar um Kraken Depois de jogar duas poças? Pode Eu posso utilizar a Ult do Raio Utilizar duas curas? Posso Esse item aqui só pode ser equipado em Magos e Guardiões Assim como este item do Arco Só pode ser equipado em Caçadores Este item aqui da Lâmina Só pode ser equipado em Assassinos E também Guerreiros E este escudo aqui Pode ser equipado em qualquer um Então você pode utilizar ali Magos, Guardiões Assassinos Guerreiros O que você quiser utilizar, tá? Mas então tem um item para cada aqui Entre aspas Caçadores podem utilizar este item Assassinos e Guerreiros este item Magos e Guardiões Este item aqui que é o Bastão Então eu posso dar dois dash, cara Se eu quiser, ó Posso fazer isso aqui, ó É OP, não é? Agora a gente vai ver Um novo item Que está na árvore De defesa física, tá? Porque na mágica Não teve novo item Teve um escudinho aqui que entra Mas enfim, ele é física e mágica Que é o Contágio Contágio O que o Contágio diz? Ele diz que te dá 60 de proteção física 100 de vida 250 de mana E 15 de regeneração de mana Por 5 segundos Ou seja Em 5 segundos você regenera 15 de mana Então se divide cada uma ali por segundo É o tique que ele dá de regeneração Deuses inimigos dentro de 55 unidades Recebem 25% menos de cura Não estoca com auras similares Que seria a Pestilência Então basicamente agora A gente tem um anticura físico Se você estiver jogando contra um Guan Yu Você pode utilizar o Contágio E não a Pestilência, né? Porque o Guan Yu ele é Proteção física Que você vai utilizar contra ele Porque ele é de poder físico Então você tem agora Uma anticura física Para poder utilizar aí Antigamente a gente só tinha Pestilência E os itens de poder Para tirar a cura do adversário Agora tem uma defesa física Lembrando que não precisa E não pode buildá-la Junto com a Pestilência Porque o efeito não acumula Amiguinhos, esses são os novos itens Que vão chegar ao Smite E qual deles vocês acharam mais da hora? Eu acho esse daqui muito roubado, cara Eu vou dar dois 10 de Agne Eu vou pra frente Eu vou pra trás Eu vou pra frente Eu vou pra trás Deixe a sua opinião nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Dá o like Baixe o nosso aplicativo Smite Brasil Builds lá na Play Store Um abraço Valeu